Com mais de 99,60% das urnas apuradas, Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito de Fortaleza. Uma diferença pequena, né, e lógico que ainda está concluindo, bem acirrada, mas ele conseguiu garantir aí. Menos de 11 mil votos, mas já não dá mais para reverter, gente. Então aqui já dá para dizer que o resultado vai ser esse mesmo. E a gente agora vai já, vamos percutir isso contigo, Rafael. Porque essa eleição, é como você disse, além de muita acirrada, ela remete à eleição de dois anos atrás, né, do presidente Lula com o então presidente Bolsonaro. Verdade, Hermes. E é interessante a gente observar que o resultado do primeiro turno foi negativo para o candidato que sagrou vencedor, uma vez que ele estava disputando ali um espaço relevante, que é a cidade de Fortaleza, para o Partido dos Trabalhadores. Também, historicamente, é uma cidade que foi muito governada pelo partido. E ele conseguiu, no segundo turno, fazer uma reversão desse cenário. Ele não foi o primeiro lugar e acabou passando o outro candidato, que é o candidato André Fernandes, né, revertendo essa vitória favoravelmente ao Partido dos Trabalhadores. Obrigado.